Música Já pensou em fazer desenho dos seus animes favoritos ou até mesmo desenho realista e ganhar dinheiro ou viver disso? Acesse o link na descrição e confira o melhor curso de desenho. Salve galera, como vocês estão? Aqui é o Sensei. No vídeo de hoje, finalmente peguei meu Aizal. Vou estar mostrando aqui pra vocês como é que é gameplay com ele, né? Estou bem feliz por ter pegado ele. Deu bastante trabalho aqui. E se você não sabe como está pegando ele, né? Se está com dúvida de como você pode estar conseguindo esse herói aqui que é o nosso professor, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz explicando tudo que eu fiz e tudo que eu estava fazendo, né? Para conseguir estar pegando ele. Já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, né? Se você estiver com dúvida, dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que vai estar te ajudando. Para você ainda que está com dúvida de como está pegando ele, né? Eu estava testando ele aqui no PVP. Ele é um personagem bem apelão, agora eu estava falando. Então, eu nunca tinha jogado com ele. Vai ser a primeira vez que eu estava testando aqui. Então, provavelmente, eu vou fazer algumas nubalhas aqui. Se você não me conhece, prazer, eu sou o Sensei. Está tendo bastante conteúdo de Boku no Hero Kit. Convido a conhecer o canal. Se esse vídeo te agregar, né? De alguma maneira, eu peço humildemente o seu like, a sua inscrição. Porque isso me ajuda e incentiva demais aqui o meu trabalho, tá bom? Lembrando que eu faço lives lá na TV roxinha, mais ou menos às 10 horas da manhã. Depois que eu posto o vídeo de manhã, né? Eu acabo abrindo a live lá na TV roxinha. Se você quiser estar me acompanhando, o link está sempre na descrição, tá bom? Então, eu vou deixar aqui ele de primeiro. Então, eu vou utilizar ali o Lida. Vou deixar ali o Raul Meito de segundo. E a Uraraka de terceiro, né? Vamos lá fazer o teste, porque realmente... Eu acho que vou dar umas nubadas aqui, mas... O pessoal falou que ele é bem apelão. Então, a gente vai tirar agora isso à prova. Beleza, vamos enfrentar aqui o André, né? Então, aparentemente não é bot, até mesmo porque também tem Raul Might ali, né? Mas vamos lá. Um apelão contra outro apelão. Vamos ver se... Eu acho que eu vou tomar um cacete, mas beleza, hein? Beleza, ele não vai avançar. Ainda não avançou. Vamos lá para trás. Está recuado, cara. O bom é que a gente pode jogar aqui essas... As armadilhas aqui no chão. Aí ele não avança. Fica esperto com ele, viu? Tokoyami é foda, galera. Tokoyami é embaçado. Cara, eu estava esperando ele ativar. Peraí, você está esperando ele ativar ali, hein? A proteção dele. É a proteção dele que é incomplicada. Olha lá, ó. Viu? Segurou o Raul Might. É, o Raul Might agora é complicado, hein? Acho que o cara vai apelar agora. Vai ficar nisso daí, no furacão. É bem apelando mesmo, galera. Jogar com o Aizawa é realmente bem roubado. Ele dá uns combos muito loucos. Ele puxa o cara, ele vai e volta. Ele não é, tipo, todo travadão igual o Raul Might aqui, né? Raul Might ele é muito bom, mas ele é bem travado. Sai daqui, hein? Ele morreu. Ele pisou na armadilha. Será que vai ser um 3x0 aqui? Nossa, esse combo aqui foi sensacional. Você puxar o cara, eu joguei lá pra cima, cara. Bom, agora é uma Uraraka, né? Uraraka é complicada. Acho que ela vai matar o meu... Aizawa aqui. Ela matou. Mas foi muito, muito Pog. Ele levou os dois ali. Briga de Uraraka é que vence a melhor Uraraka, né? Normalmente. Beleza. Aqui é uma Uraraka, né? Uraraka é complicada, hein, galera? Tem muito o que fazer aqui, não. Não dá pra tirar ela do gelado de cima quando ela estiver voando, pelo menos. Beleza, eu fiquei imune, hein? Deixa eu sair daqui, hein? Ou não, né? Acho que ela acabou levando o meu Halmita aqui, hein? Já morreu, hein? Ih, morreu não. Levou o meu Halmita aqui, beleza. Mas a intenção é mesmo mostrar o nosso professor ali. Vou tentar pegar ele de novo. Vou pegar ele de novo, não. Vou jogar com ele de novo, na realidade, né? Bom, briga de Uraraka. De ver se é melhor a Uraraka. Apesar que ela já está toda cagada aqui, né? Aqui já sei se... Esse combo aqui dela é complicado. Mas a gente conseguiu ainda pegar ela. Você voa aí no Uraraka e solta os meteoros ali. Beleza, vamos testar aí de novo. Curti bastante ele. Ele conseguiu realmente com muita facilidade bater no Tukuyama, bater no Halmite. Essa Uraraka levou ali, né? Foi quase um... Um 3 a... Um a 3, né? Ele realmente conseguiu bater ali em personagens assim, complicados de estar batendo, né? Até porque o Halmite, quando ele fica carregando esse skill dele, também fica bem imune. Vamos lá testar novamente e vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com ele. Beleza. Pegamos aqui um outro cara aqui. Ué. Tá olhando. Não sei se esse daqui é um... Não, bot não é. Beleza. Ele é bem roubado, galera. Esses combos dele vai e vem. Ele faz tipo... Igual o Deco, sabe? Chega no cara do nada e chuta o cara pra cima. É, eu acho que essa Uraraka aqui já foi de base, hein? Ele não precisa ficar tão perto assim pra puxar o cara. Isso é muito, muito louco. Quase, amigo. Quase, hein? Acho que eu consegui levar os três desse cara aqui, hein? Não sei se ele tá com lag. Eu não sei se ele tá com lag, mas... Consegui levar os daqui com muita facilidade. Agora é o Deco, hein? O Deco é Pog, hein? Hahaha, consegui cortar ele. Nossa! Olha o bug, onde que ficou o negócio? Ficou lá em cima. Isso porque eu não consegui lutar até agora. Se eu conseguisse lutar... Nossa! Foi de base, hein? Ele foi de base, hein, galera? Realmente eu tô achando ele muito, muito roubado, galera. Ele é muito, muito bom no PvP. Você consegue ir, você consegue vir, você tem aquele tipo... Tem meio que teleporte igual do Deco quando ele for batendo e depois ele carrega, né? Eu vou puxar mais um aqui que eu tô achando muito divertido estar jogando com ele. Se você não pegou ele, compensa você ir atrás dele, viu? Compensa. O personagem é muito bom. O PvP reseta hoje. Se você não sabe esse PvP manual, depois que ele reseta a Season, ele já resetou, né? Na realidade, você ganha um prêmio do seu tier e você consegue resgatar, depois que você voltar, né? Você descer. Você resgata prêmios do urtinho mais baixo, normalmente, hein? Eita, aqui nós temos um Lida, Lida Cancer, né? É, o cara desistiu. O cara quitou. O cara achou que é com o Bike de Lida e quitou, velho. Nossa. E aí, galera, pelo motivo do PvP ele dar uns prêmios bacanas, ó. Se você não entendeu a referência que eu tô falando, é o seguinte. Pra mim, resetou. Eu tava no Lendário 2, né? E aí, eu caí pra cá. E tudo que tava daqui pra baixo, eu pude resgatar. Eu não precisei subir de novo, né? Tudo que tava dali pra baixo, eu pude resgatar de novo. Então, eu acabei ganhando muitas Hero Coins. Então, tá aqui uma maneira de você farmar Hero Coins, né? Então, acaba sendo interessante você fazer esse PvP aqui. Mesmo que não seja tanto seu forte, né? Que você acabe não gostando tanto. Ele também tem esse negócio de Hero Coins. Quando você vai subindo ali, ele vai te dando Hero Coins, né? Quando ele fecha a Season, ele te dá o prêmio do que você pegou na sua Season. E depois, quando ele fecha, você consegue pegar prêmios, né? Do ranking anterior. Nossa. A primeira hora que ele ia usar o... Retrocutar, acabei pegando ele. Nossa, cara. Dá pra, tipo, aparecer atrás do cara ou ficar distante do cara. É muito roubado isso. Aqui eu puxo ele. E o outro realmente avança pra cima dele. Isso é muito quebrado, galera. Muito, muito quebrado. Você consegue ou puxar o cara. Ou você consegue avançar pra cima dele, literalmente. É muito quebrado, galera. Muito, muito bom. É muito... Cara, eu não tenho nem... Nem como dizer, assim. Tão da hora que eu ia jogar com esse... Esse personagem aqui no PVP, galera. Ele é muito quebrado. Vale muito a pena vocês estarem pegando ele, viu? Ó, aqui eu vou puxar ele. Ah, God. Morreu. Você joga ali a armadilha, você puxa o cara pra cima da armadilha e já era. Não tem nem o que ele fazer. Aí, ó. Aí você troca ali o Q dele. Aí eu ele puxo e ele avança. É muito roubado. Hum, já tomou um dano, um lascado agora. Ih, eu errei. Nossa, galera. É muito, muito, muito broken. Muito quebrado ele. Se você não pegou ele, eu te recomendo você estar pegando ele. Como vocês viram aqui, isso porque eu não sei jogar com ele, eu peguei ele agora, galera. Agora de manhã, eu tava testando aqui ele. Queria mostrar aqui pra vocês. Imagina quando eu aprender a jogar com ele de fato, né? Realmente conseguir dominar aqui os combos dele. Entender tudo certinho, bonitinho. Vai ser muito apelão. Na mão de quem sabe jogar esse cara aqui, deve ser estar no top 1 PVP com muita facilidade. Então, galera. O vídeo de hoje vai ser esse. Era mais pra estar mostrando pra vocês. Se você não pegou ainda, vale a pena estar correndo atrás dele. Como vocês viram, é um personagem muito bom. Na mão de um cara que não sabe jogar, que tava na minha, né? Que eu não sabia jogar com ele. Eu já consegui fazer essa brincadeira aqui no PVP. Imagina na mão de quem sabe, né? Quando você aprender realmente a dominar ele. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia do vídeo é mais mostrar o personagem. Coloca nos comentários o que vocês acharam aí do personagem, né? Se você já tem ele, se você não tem ele. Se você tá jogando com ele. Se você acha ele também muito apelão. Deixa aí nos comentários que é importante o seu feedback, tá bom? Lembrando, se você não for inscrito, eu peço me de mentir a sua inscrição. E o seu like, porque isso me ajuda e incentiva demais pra continuar aqui com o meu trabalho. E te convido a participar da live da TV Rochinha. E normalmente, é depois que eu acabo te postando aqui o vídeo, né? E você já pode ir lá pra live, porque eu vou estar lá em live, tá bom? Então muito obrigado por cumprir esse vídeo até aqui. Se cuida. Até a próxima. E tchau, tchau. 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 Obrigado.